Muitas vezes quando eu estou desenhando, eu tenho a sensação que é como se eu abrisse e fechasse uma porta para o inconsciente e o desenho se formasse ali, nesse momento em que o inconsciente fala e eu não tenho muito controle disso. Fazer arte não é uma coisa tranquila, não é um momento de felicidade plena, é um momento de angústia, de tensão, você não sabe se o trabalho vai dar certo, até a metade do caminho. Eu sinto muita angústia fazendo desenho, não sei se eu vou acertar nas cores, se cor e forma vai ter uma relação de igualdade, porque para mim uma sustenta a outra. Então a arte para mim é mais do que uma escolha, é uma necessidade, é uma forma de se colocar no mundo, é um jeito que eu me vejo através do meu desenho que eu me coloco. Ela é uma garantia de sanidade, como diz Louise Bourjois. Eu costumo dizer que eu desenho aquilo que não cabe dentro de mim. Em termos de angústia, de ansiedade, de sentimentos mesmo conflitantes, que a gente cultiva, todo ser humano cultiva dentro de si, para mim o meu desenho é um momento em que isso tudo sai. E aí E aí E aí E aí